R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Parte das previsões, né? Gente, vocês sabem que as minhas previsões são assustadoras. Então assim, se você tem ansiedade, se você tem síndrome do pânico, você não é obrigado a ficar na live, tá? Fique nesta live somente se você não tem ansiedade, se você gosta de previsão. Eu sempre digo que eu não prendo ninguém. As previsões que eu faço aqui é importante. Só um pouquinho, gente, que eu tive uma visão. Gente, eu tive uma visão horrível, meu Jesus amado. Eu vejo em Brasília um incêndio como se fosse um local fechado, tá? Vai ocorrer um incêndio em Brasília num local fechado, trazendo algumas vítimas. Ou podendo trazer algumas vítimas. Então, o que é pra fazer? É pra fazer escândalo? É pra berrar? É pra gritar? Não. É pra orar. Vamos orar por Brasília, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Em Brasília eu consigo ver um incêndio. Esse incêndio podendo ceifar algumas vidas. Mas, estamos aqui para rezar, orar e não deixar que isso ocorra, tá? Gente, eu tenho uma outra previsão aqui de uma mulher da mídia com inicial... Deixa eu me lembrar como é que é o nome dela. Ela fez várias novelas. Eduarte. Sobrenome Duarte. Como é que é o nome? Eu não lembro o nome. Só sei que o sobrenome é Duarte. Eu vejo essa mulher passando por um surto psicótico relacionado à sua cabeça. Algo relacionado aos nervos, tá? Então, uma mulher da mídia com o sobrenome Duarte passando por um surto psicótico. Eu vejo... Sabe o que eu vejo quando eu fecho os olhos? Uma represa, gente. Uma represa, tá? E essa represa despencando alguma coisa lá de cima. Um desmoronamento, trazendo sofrimento. Mas que tem a ver com água. Com água. Vejo a morte de um religioso, tá? Por esses dias aí, a morte de um religioso sendo anunciada. Uma previsão que eu tenho e que me deixa muito feliz, gente, é que Deus vai estar em total comunhão com as pessoas. Como eu falei pra vocês da questão do avivamento. Ele vai estar em total comunhão com as pessoas, tá? Vai ter um avivamento muito grande. Crianças... Crianças... Presta atenção. Crianças... Idosos vão começar a ter sonhos, tá? Sonhos lúcidos. Gente, eu vejo uma marca de sabão em pó. Ah, não. Ah, não. Isso, não. Uma marca de sabão em pó é enfiada em uma polêmica, tá? Não sei se... Deixa eu explicar, tá? Porque depois vocês interpretam errado. Eu não sei se essa polêmica, ela é voltada aos ingredientes, ao nome, à marca, não sei. Mas é algo que também meio que choca as pessoas, tá? Inclusive, esse sabão em pó, eu amo. Eu adoro esse sabão em pó. Eu não vou falar o nome, né? Porque eu não vou ser enfiada numa polêmica. Enfim, uma... Uma polêmica com o sabão em pó, tá? Uma marca do sabão em pó. Gente, vai ser anunciada a morte de uma atriz de Hollywood, tá? Hollywood ou dos States, né? Que nem a gente fala aí dos Estados Unidos. Que fez muitos filmes. Essa mulher é uma mulher clara. Uma mulher clara. Mais uma mulher que ela é mais velha da mídia, revelando uma gestação, tá? Mais uma mulher, ela tem uma idade um pouquinho mais, né? Digamos assim, seria fora ali do padrão de gestação. Mas hoje em dia não tem padrão. Mas assim, no caso da sociedade, né? Vai ter uma gestação. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu não sei. Eu vou comentar porque, na verdade, eu tive a sensação. E eu vou falar o que eu tive, tá? Assim, o Whindersson Nunes, ele vai lutar. Tá? Ele vai lutar. Eu não sei se o que eu vi aí, eu nem parei pra prestar atenção se era fake news ou não. Mas eu vi que um cara tava debochando dele com a questão da luta, tá? Eu vou passar um recado pra ele, tá? Eu sei que é o sonho dele. Eu sei que ele tira pra fora as energias ruins através da luta. Mas, infelizmente, ele vai ter que se cuidar. Porque eu vejo um perigo muito grande na vida do Whindersson Nunes relacionado à luta. Podendo levar ele até pra UTI. Não quer dizer que seja essa luta. Mas, infelizmente, o perigo tá aí. E eu peço proteção que Deus coloque a mão. Porque ele é um cara muito massa, né? É um cara batalhador que cresceu na vida. Então, é importante que se tenha um cuidado maior. Vejo uma cantora com inicial M falando de uma gestação. Essa cantora vai ficar grávida. Inicial M, tá? Guaporé. Eu não sei me ver essa palavra. Guaporé. Uma sensação ruim na minha cabeça, assim, ó. Alguma coisa explodindo. Não sei onde que é isso. Mas, alguma coisa relacionada à explosão. Olha o que que vai acontecer. A última previsão, tá? A gente já vai fazer já a oração. Porque já é bem tarde. O nenê tem que dormir. Mas, deixa eu explicar pra vocês o que que eu vi. Vocês já viram aí na mídia que estão fazendo robôs artificiais? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que já vem se falando aí. Só que vai ter como se fosse uma cena. Eu não sei se é uma cena ou um clipe, gente. Onde eles demonstram esses robôs pronto. E vai ser coisa mais horrível, tá? Porque é bem assustador. É bem assustador. E isso vai ir se tornando uma coisa cada vez mais comum. E isso só vai ser mostrado a vocês. Já tá acontecendo, mas vai ser, tipo assim, ó. Mostrado mesmo, tá? A China tende a começar a querer entrar em guerra. Então, já aviso vocês que vai começar aí a dar umas coisas que não é legal, tá? Ou seja, a gente vai levar alguns sustos. E eu vejo um terremoto no Brasil. Se aproximando, literalmente, tá? Assim, ó. Não só terremoto, como ventanias. Eu vejo, assim, um tempo de ventania, de terremoto, de coisas da revolta da natureza, tá? Então, o pessoal de Santa Catarina. O espiritual fala assim também, ó. Que cidades que antes eram quentes, agora vão passar a ter o efeito ao contrário. E é engraçado, porque você sabe o que eu vejo, gente? Um lugar que nunca nevou, nevando. Isso vai virar notícia. Tá bom? Então, essas seriam as previsões de hoje, gente. Agora, a gente vai fazer oração. Pra quem inaugurou, claro que sim, o Borboleta é milionário. E pra quem não tem dinheiro também, porque Deus abençoa pra que tenha. E pra proteção das nossas criancinhas, tá bom? Pega o teu copo com água, então vamos lá. Deus poderoso, Deus de misericórdia, Senhor, multiplica na vida. De todas aquelas pessoas que hoje, Senhor, deram voto de confiança aos meus produtos, às coisas que eu crio, à minha meditação. Que essa meditação abra as portas, cure vidas e salve vidas. Foi um meio que eu achei de poder ajudar a Senhor. Que quando elas ouvirem essa meditação, o milagre entre na vida delas. Que esse valor seja multiplicado 10 mil vezes mais. Mas eu também peço, Senhor, pra aqueles que não podem comprar. Que o Senhor dê oportunidade, Senhor. Dá cura na saúde, a cura do vício. O Senhor protege as escolas. O Senhor protege as nossas crianças, os nossos adolescentes. Nos cura de toda a ansiedade, de toda a depressão, Senhor. Em nome de Jesus. Qualquer trauma que ficou da infância, do passado, devido às passadas. Que caia por terra. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo a vitória. A vitória no Brasil, no mundo, Senhor. Dá a cura do nosso país, Senhor. A cura do nosso Brasil, Senhor. E me levanta como tocha de fogo pra ser vós, Senhor. E poder ajudar e salva vidas. Em nome de Jesus. Amém. Toma essa água, tá? Bom, amigos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Deixa o like de vocês aqui pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline. Link está na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até mais. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive, já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.